Música Música Assim com os braços Música Prepara E na hora que eu falo Lá vem o pô-pô-pô Vai todos para lá Lá vem o pô-pô-pô Trazendo o nosso cheiro No interior Tem pataqueira Tem patinho O famoso pô-garim Balilha Balilha Cheirosa A famosa pibioca Banzeiro Da porota Banzeiro 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 Nádia sabe o que significa Banzeiro 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 Esta é uma cantante do norte De Belém Chama Dona Net Ela teve 80 anos E pesou a compor Isso é esta canção E é outro sucesso Maravilhoso Então Nádia sabe o que significa Banzeiro Então vocês Não importa Cantem Banzeiro 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 Talvez uma mescla de águas Do rio Da Amazônia E aí tem as palavras Priprioca Sabe o que significa Priprioca? Pororoca Sim Pororoca É Pataxeira Pataxeira Bulgari Sabe o que significa? Então bairro Ti mete Ti joga E vem, 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 vem Com a gente Toma banho de chuva Toma banho de cheiro Depois Se jogar no Barzelo Ti met Ti joga E vem, vem, vem Com a gente Toma banho de chuva Toma banho de cheiro Depois Se jogar no Barzelo Argentina, bronzeiro, bronzeiro, rosário, roseiro, 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 pode ser também Rosário, 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 rosário Água de chuva é banho de cheiro, água de chuva é banho de cheiro Prepara, a pororoca passou, abre aqui um espaço para lá, metade, para lá, metade para cá Vamos fazer uma pororoca verdadeira Vamos mesclar, água de um rio, banho de cheiro Agora, mescla-se todos, ok? Lá vem o povo é bom, trazendo o passe de cheiro do interior Tem pataqueira, tem patinho, estátua, o famoso, coloca Baunilha, cheiro, a famosa, frifrioca E o panzeiro aí em cima não dá, nada se passa Panzeiro, 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 panzeiro Água de chuva é banho de cheiro Água de chuva é banho de cheiro Agora, para qual a outra música? Manheu, assim, sem falar, sem falar, sem falar Para trás, para trás Quando eu vou, para trás, para trás Para trás, para trás Quem se recorda dessa, todos sabem Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Na chupeira Na chupeira Na chupeira, no bebeiro, não chora Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Na chupeira Na chupeira, no bebeiro Na chupeira, no bebeiro, não chora Preparados, preparados, preparados Cobra vira em cima, barro vira em cima Barro vira em cima Somos todos os ninhos, né? Estava lá, camarada Todos os ninhos, que belo, hein? Agora salta Salta assim Carre, caro que chegou Tô na lavar, tô no banjo acenar Barro vira em cima Alegria, perê É ver, gente, sem mar Corre, caro que chegou Tô na lavar, tô no banjo acenar Você já vai em cima Alegria, perê Pro lado e pro outro Meu o que laquei Mamãe, caixinha Me avise pra ver Preparado pra saltar Vou cantar, mãe, beba Você vai lá, se encerrar Mapeia, mapeia, não treme O carnaval com voz e guitarra Vai pegar naia, rima Su, 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 papá Ei, papá Su, su, papá Su, 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 papá Ei, papá Ei, papá Su, 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 papá Ei, papá escaleira Papá, papá, arriba Jumos, homos, homos, su, 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 papá Su, su, papá Su, su, papá É uma pedra É tímido 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 Sarta-se, sarta Isso, 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 isso Isso, isso, isso Essas galera que não levanta nunca Não querem ver, vai Paradas, mãos Não pode, vai ou não deixa Sim, senhora, sim, senhora Sim, senhora Tá vendo o bebê? Mulher, o bebê E aqui, aqui é barro Repara Salta 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 Para lá, agora Zul, zul, zul Aí Zul, zul, papá Muito bem Vamos na tentativa mais de organizar essa confusão Para trás Traga a latina comigo Segura aí, segura que eu tenho que sacar a foto Essa selfie Aê, pronto Já está? Beijos Agora vamos bailar Vai 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 Todos para lá, certo? Vem cá Sim, sim, agora Adoro 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 Mas milhões de pessoas E nas galhas Adoro Vem com você em São Paulo Não vai esperar Mãe Pê, Mãe Pê Alegria Zul, 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 zul Zul, papá Zul, zul, barrocho Zul, 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 bá, 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 bá com você eu tava esperando vai ver vai ver você, você, você obrigada a cor dessa cidade sou eu obrigada o canto dessa cidade graças amanhã estou em várias ares o canto dessa cidade sou eu o canto dessa cidade muita alegria achar energia boa latino-américa américa do amor para a esperança todas as vozes todas todas as vozes toda a sangra em pleno se tensiona no tempo te amo Argentina liberdade democracia muitos podemos tudo somos um destino o destino de um sonho somos o destino dos nossos próprios sonhos vamos sonhar juntos beijo uma saudade a de um o at a um a